Cooperar, atuar junto com outros para o mesmo fim. Economia solidária, conjunto de atividades econômicas organizadas em autogestão. Sustentabilidade, modelo que leva em conta a preservação da natureza. Na FECOP, não faltaram iniciativas sustentáveis para movimentar a produção e o consumo de Santa Maria e região dos dias 15 a 17 de julho. A FECOP é realmente isso, ela é essa grande celebração da economia solidária, realizada pelo projeto Esperança com Esperança. É uma feira que é reconhecida internacionalmente e ela realmente vem para em 2022 poder coroar todo o trabalho que está sendo realizado no projeto, com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria e também com a inspiração que a irmã Lourdes nos traz nesse momento. No espaço da UFSM, troca e doação de livros, exposição de fotografias de pássaros, mostra de morfologia, palco aberto para apresentações artísticas e oficina de carimbos e pigmentos naturais, além de projetos que envolvem artesanatos. A Feira Internacional do Cooperativismo está em sua 28ª edição e reúne diversas atividades culturais, formação sobre economia solidária e práticas de comércio justo e consumo ético e sustentável. Vinculada ao Fórum Social Mundial, aborda temáticas como agroecologia, educação alimentar e reforma agrária. Criada em 1994, a FECOP conta com a participação do UFSM desde a primeira edição. Chaveiros, bolsas e niquileiras de lona e objetos de decoração fazem parte dos produtos vendidos pelo RecicleArte, projeto que é vinculado ao UFSM nas ruas. Era junto com a pastoral da criança e nós precisávamos de renda para as mulheres. Aí nós começamos a vir na feira de economia e vender, a gente fazia uma caixinha de leite, uma caixinha de leite que eu quero dizer, cobria, fazia um artesanato e vinha para a feira, vendia para arrecadar o dinheiro. E como era pouco dinheiro que nós tínhamos, a gente começou a trocar todo o material que a gente comprava por material descartado, ou de fábrica ou da casa das pessoas. A FECOP também contou com a presença da feira Feito por Mulheres, iniciativa de estudantes da UFSM que buscam a valorização do empreendedorismo feminino. Eu faço artes, eu trago aqui colagens, fotografias, pinturas, desenhos, cerâmica. E na UFSM eu faço artes visuais, então é difícil desvincular um do outro. Eu gosto muito da FECOP, é um espaço muito grande, a gente conhece muita gente, troca muito uma ideia, conhece muitos outros artistas e cria novas perspectivas sobre a arte e sobre tudo. A FECOP acontece tradicionalmente no Centro de Referência em Economia Solidária, Dom Ivo Lorcheister, que fica no final da Avenida Medianeira. Legenda Adriana Zanotto